Oi maltas, estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. Nós hoje vamos jogar aqui na StarFootball. Vai ser uma nova carreira que eu vou começar. E não, não quero ver o tutorial. Apreciado, vara lá. É assim, gostava de saber se vocês queriam continuar de sair. Escrevam aí nos comentários. Ai, enganei-me. Sério, desculpa, desculpa. Esquecem que era para puxar para trás esta osta. Não é para frente. Sente-se a ser tão bocadinho diferente do que antes era, mas eu acho que vai dar o que ainda consigo. E agora lá, está feito. Eu vou para frente. Bora lá. O Vardim. O 4º tom. Bem fixe. O Merkulu. Bora lá. Vamos 4º tom. Não é. Bora lá. Foco, ataque, empanhe este Vou já tentar aqui marcar um gol Ah, matei mal Eu não jogo isto há bastante tempo, como eu já disse Ah, está aqui Por se eu já não estou muito bem Se calhar hoje ainda saem dos vídeos no canal Quem sabe Desta série Cada aqui vai ter de ser Não vai dar para passar Gol Foi podre, mas foi gol Mas a redução sai Uh Venda Barzim Ah, Barzim Bora lá Ah não, estamos a perder O que é isso? Não, vou passar Se não me equipa também Ai Que frango Meu Deus Serra e esquece Ok, para ter marcado E assim para ter marcado bem 4x2, agora vai Vamos lá Estamos em segundo Veja a estrela de jogo Vamos lá Eu também vou jogar um bocadinho sem estar a gravar isso Estão a ver Mas olha Acho que é na hora Vocês não se importam Adquirir o artigo Adquirir o artigo Vamos lá Meus encontros E anda Porque fizeram para ir ao casinho Não tenho dinheiro Infelizmente Gastei nas seteiras Vou contra quem? Contra Oliveira O que é que é? Ai não Fiz bosta O que é que é? O que é que é? Os uniformes quase iguais Goal Boa Já começaram a jogar Oliveira Deve ser a boa Oliveira 3x1 4x1 5 Meu Deus Temos de outra vez Feio Ok Ao menos uma gola de honra 5x2 Meu Deus Ah aqui eu sou bom O que é mano? Fiz caca, fiz caca 6-2-A, é erro meu Fiz caca Eu acho que vou fanar Pois, é assim, eu não farei o guarda-reiro sem dele tecnicamente Mas já Não vou passar, eu podia tentar rematar Ah, ia dizer porque eu confio mas esquece Perdemos feio Caramba Deu treta, deu treta Aqui Deu treta, esqueçam Esqueçam este jogo mano Esqueçam Mesmo a ter que a equipa é de um sub Que nos ganhou o bebé Quero lá saber mas não acabei de começar a carreira Não vou meter mais morro outra vez não Vou meter o equipamento quase igual E avançar ainda mais Ah não Estou a gostar comigo Estou a gostar comigo? O que é? Mano, eu tinha me metido quase no centro da bola E eu... Estás a ver o caralho Não vou Gol Aleluia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Eu acho que vou aproveitar para treinar um pouco Aqui há Seguirei o chuve A bolsa Não Ah Fiz aqui a marcar Dei a ultima oportunidade de rematar Que raio Passos longos Não fiz um... Ah fiz aquele... Aquele que roubeu mal Uau Uau Gosto Temos um truque Aqui potência 1 Ok Repouso a energia mesmo Ok, nível 2 Nível 4 Eu não sei qual é que é a diferença Porque essa hora está a ficar a mais longe Ok Três desafios Vara lá Malta Último jogo Por isso vara lá Dilema Treinador ou equipa É assim Treinador ou equipa Porque assim passam mais a bola Vara lá Tem um jogo malta Vamos ver Pode correr mal o meu primeiro ano mas Vai melhorando Espero eu que vá melhorando aliás Ok, feio em passe Vou ver Vou ver para mim outra vez Isso Ai Não Arrematei no meio Arrematei onde estava o guarda-redes Fiz caca Não Também os jogadores são umas mulas Ah Tive sorte Tive um pouco de sorte Mas o que importa é que eu marquei Vara lá mais uma oportunidade Por capseamento Desta vez não foi sorte Vara lá Tentar dar a reviravolta Ai Marcaram Marcaram Eu sou louco Sou louco mano 30 metros Eu marquei Garantei o empate da equipa Incrível Ai Senhor Não acredito nisto Mas não sei que eu estou bem mal mas Eu estou a jogar até bem A equipa é que é uma caca Ok malta mas o vídeo vai ficando por aqui Eu vou gravar acho que outro Já a seguir Por isso eu vou ver Já E